Questão 43. A figura a seguir mostra um salão em forma de L. As medidas indicadas estão expressas em metros. A área desse salão em metros quadrados é de... Então, quando nós temos uma figura que não tem uma forma definida, nós dividimos ela em duas, três partes. Então, aqui eu dividi em duas partes. A primeira parte é esse retângulo azul e a segunda é esse retângulo laranja. Parece um quadrado, mas a gente vai ver que é um retângulo por causa das dimensões. Então, fazendo aqui o cálculo da área desse retângulo azul, o primeiro retângulo, nós temos que as dimensões dele vão ser 6 vezes 3. No caso, 6 vezes 3 vai dar 18. Agora, esse segundo aqui, o laranja, nós temos uma dimensão já expressa, que é esse 5, mas nós não temos essa. Podemos defini-la. Por quê? Porque, como essa dimensão aqui é 10 e essa daqui é 6, então, nós podemos calcular quanto é esse pedacinho. No caso, vai dar 4 metros, pois 4 mais 6 vai dar 10. Então, a área do retângulo laranja, por isso que eu falei que ele era um retângulo, pois as dimensões não são iguais, se fosse 5 e 5, seria um quadrado. É 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4, 5 vezes 4 dá 20. E a área total da figura, que é a soma das duas, vai dar 38 metros quadrados. No caso, a alternativa correta é a alternativa D, certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!